E que 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 no país O bagote foi crescendo Sobrando isso do participants A cuíca e o futeiro A moçada batia na mão Aparação da brincadeira Era neira do gato sandanho Mas a fome também canela Ninguém mais saiu à brincando E o cara tá me olha Deu momento e o peito no chão O gab pro囉 sorrilho, cara I got one, I got one I got one I got one First neighborhood They were good E o cara da viola É meu olho mas eu venho do chão Passou Mobile, minha máquina used to break Quando eu cantava, quando eu gostei de ser A denktama, Ill they almost Kôs mais umiefão Kôs mais umiefão Kôs mais umiefão Kôs mais umiefão Olegão Quando eu gostei de ser Olegão Kôs mais umiefão Kôs mais umiefão Kôs mais umiefão Kôs mais umiefão Oh, legal Não sei dessa não, mas dá pra enganar Não sei dessa não Não sei dessa não Não sei dessa não